Forte de Água Viva, Terra do Pão Jesus Jesus Forte de Água Viva, Terra do Pão Eu chorava pra parede ouvir A resposta vi cair no chão Minhas lágrimas o cálice encheu Minha alma só faltava explodir Mas Jesus ultrapassou o sepulcro Com seu corpo divinal Ultrapassa esta parede Que só me trouxe o mal Ultrapassa esta parede Diz A minha paz vos dou E resolve os meus problemas E diz aqui estou Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois és dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois és dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus Fonte de água viva Terra do Pão Terra do Pão Quebra a parede Do meu coração No meu coração Vento, que se espalhe Vento, que se espalhe Dentro da minha alma Faça ser um fruto Dessa doce calma Punte de água viva Terra do Pão Terra do Pão Quebra a parede Do meu coração Um vento que se espalha Dentro da minha alma Faz a ser o fruto Dessa doce calma Ponte de água viva Terra do pão Quebra a paredes Do meu coração Um vento que se espalha Dentro da minha alma Faz a ser o fruto Dessa doce calma Fonte de água viva Fonte de água viva Terra do pão Quebra a paredes Do meu coração Vento que se espalha Dentro da minha alma Faz a ser o fruto Dessa doce calma Fonte de água viva Terra do pão Quebra a paredes Do meu coração Vento que se espalha Dentro da minha alma Faz a ser o fruto Dessa doce calma Ponte de água viva Música Há momentos que Deus se cala E não ouço a sua voz A minha alma grita forte E o mar me destrói Há momentos que Deus se cala Tenho aprendido assim Às vezes ando neste vale Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar Devo andar No silêncio aprendi Que Ele está a me moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouço a voz de Jesus No silêncio do sepulcro Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia Que Ele estava a trabalhar Quando Deus se cala Se cala Tenha fé Tenha fé, ó meu irmão Música Ele tarda Mas não falha Ele tarda Mas não falha Não falha Não falha Não falha Ele vem com a solução Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar Devo andar No silêncio aprendi 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 Que Ele está a me moldar Me moldar Me moldar Faz de mim um vaso novo Música Pois quebrado eu já fui Música Quando está me recompondo Música Ouço a voz de Jesus Música No silêncio do sepulcro Música Foi no inferno pra salvar Música Mas o mundo não sabia Música Que Ele estava a trabalhar Música Por isso Música Quando Deus se cala Música Tenha fé, ó meu irmão Música Ele tarda Mas não falha Música Mas não falha Música Ele vem com a solução Música Quando Deus se cala Música Tenha fé, ó meu irmão Música Ele tarda Mas não falha Música Não falha Música Ele vem com a solução Música 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 Águas profundas Música 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 O Seu nome é Jesus Música Música O salvador do mundo, que ama muito você, esta luz está aumentando, vai dominar tua vida. Está chegando bem perto, cura ferida, perdoa os pecados, te dá razão pra viver. O salvador do mundo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pedras que pisou, jamais pisarei Mesmo sendo rei, fez isto por mim Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Ao mundo veio como homem Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Cordeiro morto Desde a fundação do mundo Não importa se o abismo é raso ou profundo Ele tira você de lá E traz para um alto lugar Para te fazer um homem A imagem de Deus 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 Negou-se a si mesmo Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus Cordeiro morto Cordeiro morto Cordeiro morto Cordeiro morto Cordeiro morto Cordeiro morto A imagem A imagem do meu Criador O homem, a imagem de Deus Ele faz você O homem, a imagem de Deus Jesus faz você O homem, a imagem de Deus Ele faz o homem A imagem de Deus Ele faz o homem A imagem de Deus O homem, a imagem de Deus Ele faz o homem A imagem de Deus A imagem de Deus A imagem de Deus Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam E os sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As pernas nunca envelheciam As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam E Deus era um povo em pleno deserto E Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é ele, que Deus é ele Que Deus é o seu projeto do deserto Ele é maravilhoso Que Deus é o seu projeto do deserto Ele disse antes que agora eu existir seu prox Que Deus é ele, que Deus é o seu projeto do deserto Que Deus é ele, que Deus é o seu projeto do deserto Ele é Jesus Que Deus é o seu projeto do deserto Que Deus é o seu projeto do deserto Que Deus é o seu projeto do deserto Que Deus é ele, que Deus é o seu projeto do deserto 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 dizer Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Solidão Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Pra que Deixe Jesus Cristo Deixe Jesus Cristo Deixe Jesus Cristo Deixe Jesus Cristo Se você Se você Auxíe Deixe Jesus Cristo A CIDADE NO BRASIL Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível 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 Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte 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 O mal já fiz Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei Quando penso fazer o bem O mal já fiz Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Falho e pecador Mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Meu espelho me condena Pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Reflete a natureza de um pecador Meu espelho me condena Pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Reflete a natureza de um pecador De um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim São Jesus Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é a minha imagem Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é a minha imagem Te ofereço o amor maior do mundo E você é a minha imagem E você é a minha imagem E você é a minha imagem Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro As ruas são de ouro e de cristais Claro como cristais Serei a parte do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim E tocarei seu corpo em mim As nações As ruas são de ouro e de cristais As ruas são de ouro e de cristais As ruas são de ouro e de cristais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Nunca mais Morte e choro Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz Que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz Que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz Que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz Que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Querendo tirar a própria vida Talvez em sua seia Como o líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Jesus Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele é a tua sorte Ele livra-te da morte Jesus Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele é o pão da vida Ele tem uma saída Jesus Ele tem uma saída Ele tem uma saída Ele tem uma saída Ele tem uma saída Ele é o pão da vida É a vida Jesus 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 Ele é a luz que você tanto esperava Ele é a paz que tanto você provava Jesus Ele é a luz que você tanto esperava Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem Que se fechem diante da tua voz Não há doença Não há doença Nem culpas Que fiquem Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz da sua alma Na voz daquele Diz do frio Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para o que nele E a tempestade Não há ferrojo Nem bocas que se fechem diante da sua voz Não há doenças, nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele tipo do Senhor Pois a palavra é pura É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê Deus, sonhe os meus sonhos Deus, cuide de mim Deus, me leve em Teus braços Deus, me faz voar até o fim Deus, sonhe os meus sonhos Deus, cuide de mim Deus, me leve em Teus braços Deus, me faz voar até o fim O sol brilhará muito mais amanhã O sonho se realizará Pois Deus sonhou os meus sonhos E em paz eu vou chegar Este projeto real há de ser Pois o meu Deus é fiel Sonhos em vida se tornarão Foi Deus quem prometeu Sonho, sonho, sonho de Deus Pois reais eles são Sonhos que tornam em vida A palavra de Deus Sonhos que não ficam no sonho Esta é a promessa real A cada dia se cumprem Para os filhos de Deus Sonhos, sonhos de Deus Pois reais eles são Pois reais eles são Sonhos que não ficam no sonho 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 De Deus Sonhos que não ficam no sonho Esta promessa é real Para cada dia se cumprem Para os filhos De Deus Let's move Let's move Não tinha onde chorar Não tinha um braço amigo Minha alma estava cansada Sem achar um abrigo O vento da solidão Rasgava o meu coração O vento do desamor Me fez viver o rancor Tentei amar, fui odiado Tentei sorrir, fui rejeitado Pois as marcas desta vida Só me causaram feridas E traumas Ninguém vive sem carinho É uma rosa entre espinhos Ninguém vive sem amor Já chegou o salvador Ele vai me libertar As feridas As feridas lá da cruz Curarão Curarão tuas feridas Curarão tuas Curarão tuas feridas Que fez um rio Que curou o meu passado Tentei amar, fui odiar Tentei sorrir, fui odiar Tentei sorrir, fui rejeitado Tentei sorrir, fui odiar 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 Minhas lágrimas foram a lança no seu lado Que fez um rio que curou o meu passado Minhas lágrimas foram a lança no seu lado Que fez um rio que curou o meu passado Minhas lágrimas foram a lança no seu lado Como água derramou-se Derreteu seu coração Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Como água derramou-se Derreteu seu coração Sua alma secou-se Traspassaram-lhe as mãos Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Aquele calor Aquele calor Coração derretido Só por amor Só por amor Se tornou-se Se tornou seu coração Tudo por amor Tudo 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 Por amor Tudo Por amor Nos amou Nos amou Traspassaram-lhe as mãos Nos amou Nos amou Nos amou Se entregou Aquele calor Pela nossa eternidade Pela nossa eternidade Uma espada Já passou a sua vida E quem será Se tornou-se Se tornou o meu coração No knot Se entregou Nossa eternidade Música Quantas vezes você passa pelo vale da morte? Quantas vezes suas linhas quebradas quebram sua sorte? Música Quantas vezes os seus pés pisam um charco de medo? Música É o amigo de todo momento Se você perceber a saúde Não despreze É o amigo Jesus Que está sempre ao lado daquele Daquele Jesus Mas além das montanhas É o facho de medo Jesus É o amigo De todo momento É o amigo Jesus Se você perceber essa luz Não despreze É o amigo Jesus Que está sempre ao lado daquele Daquele que crê Jesus Daquele que crê Jesus Daquele que crê É o amigo Jesus Está chegando a hora final Está chegando o fim deste caminho O pó já se dissipa O pó já se dissipa E eu posso ver a luz No céu voltando Jesus Lamento Lamento Sofrimento Sofrimento Choro E dor São erros Que jamais Retornarão O dia vem raiando Vem chegando Bem depressa Minha alma Canta alto Faz os onza ir pra fora Um grito de liberdade E vai se estender ao céu Com grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas nações De todas nações Primos e línguas Recoando bem alto E tão forte São águias que são Redimidas Pra ver de perto Jesus Um grito de liberdade 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 O que parecia um sonho O que parecia um sonho Donou-se realidade Um grito de liberdade 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 Pra viver e pra sorrir É Ele que nos dá o Seu Espírito Ele é o Senhor É Ele que nos dá a Sua paz É Ele que nos dá a vida externa E nos deixa a porta aberta Pra viver e pra sorrir Seu nome é Jesus Nos dá a vida eterna Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nos dá a vida eterna Seu nome é Jesus Nos dá a vida eterna Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nos dá a vida interna Seu nome é Jesus Jesus Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas Minhas vestes estão brancas Eis que vejo os céus Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando O esposo está chegando Rodeado por seus céus abertos Eis que vejo os céus abertos Eis que vejo os céus abertos Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo O novo corpo eu já tenho Posso ver Jerusalém Posso ver Jerusalém Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo O novo corpo eu já tenho Posso ver Jerusalém Desde os céus abertos Eis que vejo os céus abertos Quando tudo parece perdido E o mal é solidão Quando a crise no caminho Sem se ter a solução Quando não existem mais forças Pra viver e pra lutar Quando você diz pra si mesmo Que é tarde demais Não Não é tarde demais Pois pra quem crê em Jesus Você pode ser feliz No momento difícil Sentirás suas mãos Não é tarde demais Não é tarde demais Você pode ser feliz Há um caminho seguro Que a Bíblia nos diz Um caminho de paz Um caminho de paz Um caminho de luz Um caminho de luz Que é Cristo Jesus Que é Cristo Jesus Com Jesus Com Jesus Não há crise Pois a vida Nene está Não é tarde demais 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 Você pode ser feliz Você pode ser feliz Ao caminho seguro Jesus 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 Que a Bíblia nos diz É verdade Não é tarde demais Não é tarde demais Não é tarde demais Você pode ser feliz Você pode ser feliz Você pode ser feliz Nas horas difíceis da vida Eu pude cantar As notas mais lindas Que existem no ar O mundo inteiro em mim Não acreditava E às vezes zombava Dizendo Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração Havia uma guerra E mesmo cansado eu Insistia em lutar Lute E quando rastejava no chão Caído ao solo Eu senti suas mãos Me pegarem no colo Essas mãos eram de Jesus Jesus Mãos do Deus forte Descobri o porquê De ter forças Pra cantar E pra vencer Lute Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente Olhe em frente e vai Olhe em frente e vai A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Há uma esperança na vida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute 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 E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai Olhe em frente e vai Vem buscar a vida eterna Vem buscar, só em Jesus você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar Vem buscar, a vida eterna Vem buscar, só em Jesus você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar O pão que mata a fome A água que mata a sede O amor que vem constrói A alma desentida A alma toda ferida Jesus pode curar Se nele você buscar Vem buscar A vida eterna, vem buscar Só em Jesus você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar O pão que mata a fome A água que mata a sede O amor que vem constrói A alma desentida A alma toda ferida Jesus pode curar Se nele você buscar Vem buscar Vem buscar, a vida eterna A vida eterna, vem buscar Só em Jesus você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar Vem buscar Quando a vida se torna de vez Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você mordeu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá E a força dEle te torna e teu desprezo Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz E por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Carregue a tua cruz juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Aleluia 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 Obrigado meu querido Salvador Aleluia